Olá amigos ouvintes Norte Pioneiro, hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. Eu sou o Soldado Bastien e estou falando diretamente do setor de comunicação social do 2º Batalhão para repassar o resumo das principais ocorrências atendidas nas últimas 24 horas. Começamos então pelo município de Jacarezinho. Ontem, por volta das 6 horas da manhã, os policiais militares e juntamente com o Ministério Público realizavam diversas diligências a fim de localizarem alguns indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas e com o porte ilegal de armas de fogo. Desse modo então a justiça expediu 3 mandados de prisão e 6 mandados de busca e apreensão os quais foram cumpridos na data de ontem com o efetivo da Rotã e do Canil juntamente também com as mortes da Rocã. Os policiais então foram até o local desses mandados e deram fiel cumprimento e logrando o êxito em obter os seguintes resultados. Foram 4 homens presos, uma mulher foi presa, foi apreendido também um revólver calibre 32, uma garruncha calibre 32, uma motocicleta foi apreendida, duas munições calibre 32, quatro máquinas de cartão, cinco pacotes cheios de Eppendorf, que são embalagens para acondicionar os entorpecentes, foram localizados também 25 pinos de cocaína, 11 gramas de maconha, oito celulares foram apreendidos e 309 reais aproximadamente também foram apreendidos, além de outros utensílios para o comércio de entorpecentes. Os indivíduos que foram presos, no caso os quatro homens e uma mulher, receberam essa voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de polícia para as devidas providências, juntamente com os objetos apreendidos, que foram encaminhados também para a delegacia e ficam à disposição da justiça para as devidas providências. Pois é, meus amigos, esse foi o principal destaque que tivemos nas últimas 24 horas, lembrando que tivemos diversos outros atendimentos nos 22 municípios que fazem parte da área do 2º Batalhão. Lembrando aí, mais uma vez a todos, o Disque Denúncia pelo telefone 181 ou pelo WhatsApp do 2º Batalhão, que é o 439-9150-0190. Em caso de emergência, sempre utilize o telefone 190 ou o aplicativo 190 da Polícia Militar do Estado do Paraná. Em nome do Comandante do 2º Batalhão, Major Márcio Jaquete, nós desejamos a todos um excelente dia e até amanhã! Polícia Militar do Paraná Nós fazemos a diferença!